You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Pull the trigger Fala galerinha, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Marcelo, galera E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né galera? Então, o que que hoje a gente vai... O que que a gente vai fazer hoje? Pra começo de vídeo O que que a gente vai fazer hoje? O que que fazer hoje, Legion, nesse vídeo? Então galera, a gente vai fazer uma ponte, beleza? A gente vai fazer uma ponte aqui do lado de casa E é isso aí A gente vai fazer uma pontezinha bem básica e não muito grande Mas... E não tão difícil assim Mas a gente vai fazer uma ponte, né? Mas então, beleza Vamos ver se a gente tem bloco suficiente Vou entrar aqui dentro de casa pra Nenhum creeper chegar perto e estourar a gente, né? É, gente, não tem bloco suficiente pra fazer uma ponte Então... A gente vai pegar essas madeiras aqui Vamos pegar esses pedregulhos aqui também Beleza? Vamos lá Vamos gastar tudo isso daqui A gente vai pegar... Tocha também Que a gente vai precisar de tocha Belezinha E a gente vai precisar de carpete também Vamos ver se tá faltando mais alguma coisa Eu acho que não Então vamos lá, galera Então vamos lá, né, galera? Vamos apresentar pra vocês O local de onde eu vou fazer A nossa ponte Então vamos... Vamos comer primeiro, né? Eita, tem um creeper Eu quase não vejo o creeper Meu Deus, imagina só se eu não vejo o creeper E morro ali Cara, ia me fuder muito Ele ainda tá atrás de mim Sacana Meu pai do céu Acho que vamos lá dar uma dormida, né? Pra... Não chamar a atenção dos mobs aí, né, galera? Aqui por trás por causa do creeper, né? Pra não ter perigo Eita, olha o sacana ali, cara Você já me enxergou ali Corre, cara Corre, 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 corre Detendo essa cama aí, filhão Aí, vamos tirar uma sonequinha, né, agora Aí depois a gente vai lá Depois não, agora, né? Aqui a gente dorme ligeirão Vamos lá fazer a nossa pontezinha, né, galera? Vamos analisar bem O que a gente vai colocar nessa ponte Vamos quebrar esses blocos aqui Então, né, galera? Voltei aqui depois desse speed Bem ligeirinho aí A gente vai colocar o que aqui, né, galera? Então a gente vai selecionar algumas coisinhas aí Vamos lá selecionar alguns blocos aqui, né? Eita, beleza? Selecionar aqui as tochinhas O carpete Que mais... Eu acho que é só, né? Por enquanto Por enquanto é só Vamos fazer aqui a sustentação de pedregulho Beleza Certinho Agora a gente coloca uma mais próxima lá A gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que fazer um parkour aqui Que não Eu acho que não vai dar certo, né? Vamos fazer o seguinte Vou adicionar um bloco aqui Pra ficar mais fácil O negócio aqui tá difícil, velho Mas vamos tentando Beleza Agora, né, galera? A gente vai fazer A gente vai fazer com As tábuas Aí Pra ficar mais bonitinho A gente vai fazer assim, né? Agora a gente vai ter que ir fazendo assim Pra não correr risco Da gente cair Beleza, né, galera? Eu acho que a gente não pegou o vidro Mas a gente vai ter que voltar lá na casa E pegar o vidro A gente vai fazer uma Uma ponte meio moderninha, né? Tem que pegar esses oito vidros aqui Tem que fechar essa porta, filhão Beleza, né, galera? A gente já adicionou os vidros aí Vamos quebrar esse bloco aqui Vou colocar esse último Pra acabar logo de uma vez Será que esse tamanho de ponte Sem tá bom? Precisa deixar um pouco mais largo Sei lá Beleza A gente vai fazer o seguinte agora Vamos lá Vamos deixar essa ponte bonita, né, galera? Ai! Tava torcendo Porque se não acontecesse Beleza, né, galera? Vamos terminando aqui a nossa ponte, né? Tá quase lá Eita Vai faltar bloco Belezinha Agora a gente pega A parede de pedregulho aqui E vamos fazendo assim Beleza, né, galera? Agora a gente vai pegar o carpete, né? Tem 64 tentes sobra aqui Vou fazer assim Eita, não era pra tampar não, mano Beleza, agora a gente vai terminar de Enfeitar com o carpete Vamos ver como é que tá ficando de longe Pô, tá ficando da hora, cara Eu tô gostando Belezinha Agora a gente vai colocar a tocha Beleza, eu acho que a ponte já tá Prontinha aí, né, galera? Vamos colocar algumas tochinhas aqui pra iluminar Bem escondidinha aqui no fundinho Beleza, né, galera? A gente terminou aí a nossa ponte Nossa querida ponte, né? E é isso aí, galera O resultado foi esse Ficou verdinha Verde e laranja Ficou com algumas coisinhas de pedregulho aí Mas ficou bem da hora Ficou bem bonita, né, galera? Eu praticamente Eu não sou de gostar muito das coisas que eu faço Mas Mas essa ponte ficou da hora, galera Então é isso aí Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho demorado Mas é isso aí Valeu muito a pena Cada segundo é dedicado A essa ponte, a esse vídeo, né, galera? Mas então é isso Se você é novo ou novo por aqui Peço humildemente Que se inscreva Ative o sininho após a inscrição Se gostou do vídeo Claro, deixe seu like Pra ajudar aí A fortalecer o vídeo E a fortalecer cada vez mais O canal, né, galera? E também é fundamental Você deixar seu comentário Aí No vídeo Dizendo o que eu posso melhorar Ou Ou também pode deixar o seu comentário Dizendo A sua sugestão Para o próximo vídeo, né? Então é isso, galera Até o próximo vídeo De Survivalandes aqui Então é isso Valeu Falou Fui Tchau